Opa, mas quando foi isso aí? Agora? Poxa, eu não sabia, então eu preciso avisar o pessoal aqui. Certo, então eu vou dar um toque aqui, eu vou aproveitar que eu tô com a câmera aberta e falar diretamente com vocês. Eu tô recebendo aqui uma notícia que o nosso canal agora já tá adotando a participação de membros. Então você aí que acompanha o canal, que gosta do canal, gosta do canal do Edneu, gosta dos nossos assuntos, então chegou o momento ideal agora pra poder participar, porque vocês não dão uma olhadinha lá no canal e veja como você faz pra participar, então vai ser muito bacana que vocês estarem aqui conosco, né, participando. Então será sempre saudável tê-lo aqui. Então eu convido a todos vocês pra que conheçam aqui, façam parte como membro aqui do canal do Edneu. Então eu tô esperando vocês, tá? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.